O Roberto Marinho diria o que da Globo hoje? Ah, eu acho que o doutor Roberto, não sei se ele ia gostar da Globo, eu acho que não. Porque a gente não convivia com o doutor Roberto, é engraçado. A gente não subia no mesmo elevador que ele. Quando ele ia, a gente ficava esperando ele ir com os amigos dele ou com os seguranças, sei lá com quem. Entendeu? Você não entrava no mesmo elevador do doutor Roberto. É claro que alguém deve ter entrado, mas não era praxe.